Kiki, você se sente aonde, estando no parque que tem a maior montanha-russa do mundo? Rock party! Olha, eu me sinto na facira, gente, ó! Eu vou ali, ó! Olha aqui, ó! Eu vou ali pegar um cachorro quente com milho e com farofa! Ai, hot dog! Vou pegar um cheese bacon ali! Vai um cheese bacon! Vai ficar querendo, Dani! Vê dá um cheese bacon aí! Me dá um cheese bacon! Alguém aí me dá um cheese bacon! Eles não estão entendendo! Me dá um cheese bacon! Me dá um cheese bacon, Larissa! Ah, você entende! Vem aqui! Olha só! Ah, eu vou entrevistar alguém! Ou não! Nossa, gente! Você! Me dá um cheese bacon! O que? Cheese bacon! O que? Cheese tudo! Me dá um cheese tudo! Cala a boca! Me dá um cheese tudo! Me dá um cachorro quente! Onde está Kiki? Pinto bunda! Ok! Isso foi necessário! Tchau, tchau! Olha aqui! Não, não tchau, tchau, nada! Vocês não conseguem mirar nada porque não tem luz! Mas ali tem um holoscreen, man! Eu tô indo no Utopia 2001 na fascira, o mesmo sentimento! Calão pra vocês!